O que será que está acontecendo? E todo mundo parece que está assim meio nervoso, hein? A gente sabe que não é de hoje, mas nas últimas semanas, várias histórias absurdas começaram a pipocar. São brigas entre vizinhos que descambam para a violência e terminam até em morte. Eu vou falar com a Bruna Frenner porque ela preparou uma reportagem especial sobre esse assunto e nós vamos trazer, assim, logo depois da reportagem também, a participação da doutora Luciana Luzic, que é especialista nessa área de relacionamento, direito condominal, é isso que fala, né, doutora e tal. Enfim, e a gente vai discutir um pouco mais desse assunto aqui. Como é que está a relação sua com o seu vizinho? E aí, o seu vizinho de porta, de apartamento, de casa, condomínio, nós vamos falar disso, bichos, animais, inclusive na reportagem da Bruna tem muito disso, né, Bruna? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde mais uma vez, Jasson. Isso mesmo, porque é importante a gente lembrar aqui o telespectador, né, dos casos recentes que o Balanço Geral registrou. Olha só a reportagem. Sandro Ferreira Moraes, 34 anos. Ele faleceu na última sexta-feira no Hospital São José, em São José dos Pinhais. Sandro foi baleado pelo vizinho, Antônio de Jesus, de 75 anos de idade. Antônio chegou a se apresentar na delegacia, mas foi liberado. Esse rapaz de 30 anos de idade, no gozo da sua postura física, ele xingava ele, o ameaçava, inúmeras vezes intoxicou o seu cachorro ali, tentando envenená-lo, jogando pedra na sua casa, e evidentemente que essa situação chegou no limite. O inquérito passa a ser por homicídio qualificado, consumado. Caso seja apresentado um motivo de prisão preventiva, sim, será representado pela prisão preventiva dele. A situação aqui, no bairro Del Rey, em São José dos Pinhais, chegou a um ponto de extrema gravidade com a morte de uma pessoa. Nessa casa, mora o suspeito de cometer o crime. E do outro lado da rua, então, a casa do outro vizinho, que morava aqui aproximadamente 5 anos, com a esposa Rosângela, e tudo teria começado por conta de briga, por causa de cachorro. Rosângela, como é que foi toda essa história? Há quanto tempo eles vinham já se desentendendo? Ah, já fazia um tempinho, um tempinho já. Só que meu marido não provocava ele, meu marido não ficava chutando o portão dele, meu marido não provocava ele, não jogava pedra nem nada. Ele só foi falar ali no portão com ele, amigabilmente. Ele não soltava os cachorros dele, porque ele só abria aquele portão, ele vinha correndo para comer a ração da minha, e a minha fica presa, para não incomodar os outros, entendeu? E o que ele fez foi um assassinato, sim. Porque se ele comprou a revolta de propósito, foi para quê? Crime premeditado, porque agora meu marido está morto. Outra briga de vizinhos aconteceu em um condomínio na cidade industrial de Curitiba recentemente. O morador, que se incomodou com o cachorro de outro morador e com outras situações, teve troca de tapas e socos. Tudo foi filmado pela vizinhança. Quem filma ainda tenta, mesmo da janela de casa, apaziguar os ânimos. Ei, eu vou chamar a polícia, hein! Logo depois disso, aparece outro homem, que tenta defender o idoso, e que também se envolve na briga. A confusão aconteceu neste condomínio na cidade industrial, envolvendo três moradores, pai e filho, que moram em apartamentos diferentes, e um outro vizinho. Mas o que chama a atenção é o motivo da briga. O cachorro, ele sai sem a coleira do condomínio, e o vizinho, ele se incomoda com o latido, ele se incomoda, segundo ele, o cachorro faz as necessidades e nós não limpamos, que não é verdade. Nós conversamos com um dos homens que aparece nessas imagens. Eu conversei com um homem, então, que está de terno, que a gente percebe que ele parte, em determinado momento, ele parte para cima desse idoso. Ele disse que toda essa confusão começou já há dois anos, e que a justificativa não seria apenas a questão do cachorro. Olha só o que ele me disse. Eu tentei resolver com o síndico, eu tentei resolver direto com eles, conversando, mas cada vez que ia conversar era xingamento, era humilhação. A nora desse senhor, uma vez, implorou para ir para dentro de casa, porque o senhor estava alcoolizado, porque ele vive alcoolizado, né? E no dia em questão, eu cheguei mais uma vez, chego com a minha esposa, e o cachorro mais uma vez avança. Uma outra briga de vizinhos foi registrada no bairro Umbará, em Curitiba. A discussão teria começado quando Valsinei Ferreira foi brigar com o vizinho, Eliseu Pacheco, pela suspeita dele agredir a esposa, que seria vítima de violência doméstica. O repórter Tiago Silva fez a reportagem. Aqui na DHPP, Valsinei Ferreira confessou o assassinato. Se mostrou em determinado momento, no interrogatório, arrependido. Ela fala que, embora eles tenham discutido com muitos gritos, ela nega que tenha sido agredida naquela ocasião. E ela diz, então, que o autor, que é vizinho, acabou intervindo na discussão, né? Se metendo na discussão, e nisso a discussão migrou, né? Parou de ser uma discussão entre a esposa e a vítima, e começou, então, a ser uma discussão entre a vítima e o autor. Como é que vocês vão resolver? Queira ou não queira, vocês vivem ali, tem que ter uma convivência harmônica, né? Sim, da minha parte, eu vou continuar vivendo como eu sempre vivi. Eu sou de casa para o trabalho, trabalho para casa, vou para a minha igreja. Eu quero viver minha vida, como eu sempre vivi. Como é que está sendo encarar todo esse momento agora, assim, o marido, sendo que é uma discussão que podia ter sido resolvida com uma conversa, de outra maneira? Ah, está difícil, né? Que a gente se amava muito. Inclusive, no velório, no velório, no sábado, ele estava fazendo 34 anos. E o aniversário dele? No sábado, nós estávamos programando de fazer alguma coisa ainda, sabe? Para mim, tudo que me lembra ele, tudo. É uma situação realmente muito complicada, difícil, né? Esses relacionamentos de vizinhos. Ô Bruna, o senhor Antônio, ele já tinha conversado com a polícia no caso da morte do Sandro. E naquele momento ele ainda estava hospitalizado. Agora o Sandro morreu. O senhor Antônio deve voltar à polícia? Como é que ficou? Isso, Jasson. A informação que nós temos é de que no dia 21, então, o seu Antônio será ouvido pela polícia para prestar todo o esclarecimento aí em relação a esse homicídio. Tá certo, Bruna. Obrigado pelas informações. A gente segue acompanhando. Agora eu recebo aqui no estúdio a doutora Luciana Luzic para a gente falar um pouco dessas questões de condomínio. Obrigado, boa tarde para a senhora, doutora. Obrigada, boa tarde, Jasson. Obrigado mais uma vez, doutora Luciana, atendendo a gente. Ela que é especialista nessa área de relacionamento, direito condominial e tal. E num desses casos que a gente mostrou aí, doutora, a gente viu que os animais de estimação, muitas vezes, pode ser o motivo, o estupim para algumas confusões. Como é que as pessoas podem lidar com isso? O que deve ser feito? Como é que a pessoa deve lidar, enfim, entender? Quais as regras devem ser obedecidas? Perfeito. Os animais de estimação, eles são tidos pela lei como coisas. Então, muitas vezes a pessoa tem aquele afeto, né, pelo bichinho de estimação, mas para a lei ele é tido como coisa. Então, é importante as pessoas entenderem que os danos que esses animais causam a outros, são sempre, é... Por exemplo, que esses animais, eles precisam, pela lei, saírem na rua, da porta, para fora de casa, com coleira, guia e até algumas raças, as raças mais violentas, eles determinam que usem focinheiras. Isso está na regra, isso está na lei? Isso está na lei, sim, está na lei. Principalmente aqui em Curitiba. É comum a todos os condomínios. Comum a todos os condomínios, porém, cada condomínio pode legislar dentro do seu regimento interno quanto a essas leis. Há leis que se sobrepõem às normas internas, que são normas feitas pela coletividade, por exemplo, de um condomínio, mas eles podem legislar, né? Esses animais têm alguns direitos dentro do condomínio, né? Que são dos proprietários. Então, por exemplo, em um condomínio tem que ser determinado que esse animal saia, tenha um caminho para ele sair da porta da unidade até a rua, se não tiver um espaço pet dentro desse condomínio. E, em caso de agressões desses animais a outras pessoas, isso certamente vira caso de polícia. E aí, não é só um problema do síndico, e sim um problema também da polícia. Doutora, e a gente estava falando até sobre isso, né? Comportamento, né? A senhora também entende que mudou muita coisa depois da pandemia? Parece que as pessoas estão um pouco mais estressadas? Sim, piorou. Não se sabe se é por um aspecto psicológico das pessoas que passaram confinadas, mas realmente esses casos, principalmente com animais de estimação e violências específicas contra os síndicos de condomínio, têm aumentado muito. Doutora, e assim, a senhora tem algum relato também, assim, que possa sair um pouco da curva? Porque a gente fala aqui de cachorro, de gato, mas é um fato que talvez a senhora tenha atendido, de um passarinho que canta, né? Enfim, de um gato que mia mais do que o normal, de um cachorro que late demais. O que a senhora tem, assim, de curioso, depois desse período aí, que a senhora possa relatar pra gente? Então, os animais dentro de condomínios, eles não podem prejudicar a saúde, o sossego e a segurança. Então, tem gente que tem animais doentes dentro de condomínio, que devem ser levados a tratamento médico, porque podem causar outras doenças, né? Nós já tivemos casos de felinos, gatos, com doenças sérias dentro de condomínio, que levam à falta de saúde dos outros moradores, né? E também aquelas pessoas que têm excesso de animais dentro da unidade. Isso causa realmente, também, afeta a saúde e afeta também a perturbação do sossego dos vizinhos. E, doutora, quando a gente está numa situação que ainda não chegou a uma situação de caso de polícia, então, uma situação que realmente gera uma perturbação, por exemplo, passear com o cachorro sem que ele esteja de colheira, mas não um cachorro agressivo, no máximo, vai ficar pulando pra lá e pra cá. O que o condomínio pode fazer pra ajustar isso? Como é que vai agir nisso? Isso é uma denúncia que deve ser feita ao síndico, né? Por meio de um registro oficial, nos livros de ocorrência ou até mesmo por e-mail. E isso pode gerar uma notificação e até mesmo multa, dependendo das normas desse condomínio. Muito bom. Alguma mensagem pra finalizar aqui essa conversa nossa aqui, doutora, que a senhora gostaria de passar às pessoas que moram em condomínio? As pessoas têm brigado por motivos muito fúteis, muito torpes, né? E chegando até a fins executivos, mesmo como foi o caso do óbito. A gente tem que pensar sempre no outro, a gente pede sempre um pouco de tolerância e bom senso, o que está sendo bem difícil da gente conseguir, mas a gente continua insistindo nessa mensagem, sim. Tá bom. Doutora Luciana Luzic, obrigado pela sua participação mais uma vez com a gente aqui no Balanço Geral. Obrigado. Obrigada.